Rádio Pantequentes, Sistema RB de Comunicação, agora sim, agora sim, RB, a sua companheira de todas as horas, no ar, balanço da noite, a música brasileira e suas raízes, até meia-noite, o amigo do samba e de vocês, Hélio Palmezan, comunicando. Passando um momentozinho com vocês, obrigado pela companhia. O samba que pega na veia, pegou na minha veia, não sai da cabeça, uma delícia, seguinte, o Valmir, não tem como não começar falando dele, porque é um cara, falei para ele mais que o cara, alô dona Eleonora, gente, eu acredito que foi assim até despretensiosamente, porque ele tratou a composição como uma vinheta para crescimento das bambas de saia, que são as mulheres lá do Rio de Janeiro, moças e senhoras, no qual participa a dona Eleonora e um monte de amigas, as bambas de saia, né, essa semana, tá aqui, saiu da boca do forno, como a gente costuma dizer, né, essa colocação tão antiga aqui, coisas de locutor, tá, da boca do forno, né, que é a vinheta, ó, é, a Naya Rodrigues, aliás, é um vídeo maravilhoso, vocês vão encontrar no YouTube, no Valmir, minhas músicas, Valmir, que é com V, Valmir, Barbosa, viu, tá lá novinha, e ficou uma delícia, quatro, olha, a música, se ela tiver cinco frases, seis, é muito, mas olha o que que acontece quando tudo, tudo cai certinho, o arranjo, a métrica, o balanço, o coral, a interpretação impecável da, da Naya, é, com a participação de dona Eleonora, do JP, do Rodrigues, do Stephanie, é, bom, só ouvindo, eu ouvi ela, sinceramente, nada, nada, umas quinze vezes, e é uma vinheta, de, né, de alguns segundos, né, de pouco mais, quase um minutinho, a gente esticou ela, sem autorização do Valmir, esticamos, dá o estilinho e tal, porque, pra poder, senão a gente teria que tocar quinze vezes, que vocês vão adorar, o samba que pega na veia, é a coisa mais simples do mundo, simples, porém, deliciosa, vinheta pras bambas de saia, capricha, como fala o Valmir, põe na agulha, capitão, Olha o balanço, Naya Rodrigues vai puxar, acompanhado do coral lindo, as meninas, Vagninho me pediu, então eu vou cantar, essa vinheta bem curtinha, que é pra esquentar Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, Vagninho me pediu, então eu vou cantar, essa vinheta bem curtinha, que é pra esquentar Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, Vagninho me pediu, então eu vou cantar, essa vinheta bem curtinha, que é pra esquentar Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, Vagninho me pediu, então eu vou cantar, essa vinheta bem curtinha, que é pra esquentar, Vagninho me pediu, então eu vou cantar, essa vinheta bem curtinha, que é pra esquentar, Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, Quando o concurso estava na beira da praia, me lembrei das minhas pambas de saia, É um microfone que eu tenho o microfone. Quando o compus estava na beira da praia. Me lembrei das minhas pampas de sai. Quando o compus estava na beira da praia. Me lembrei das minhas pampas de sai. Carenta. 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 Reforça, Calito, reforça, reforça. Reforça que é muito gostosa, é muito balança, muito bom. Cheiro, gosto de mar e de janeiro, aí. Esqueçamos. Reforça, Calito.